Música Oi, tem um acidente aqui em ação Atrás do museu, com um monte de vítimas sangrando Paula Paula Isso Tem um monte de gente Sendo num carro capotado Com jeito do carro Com bucho de fora Um monte de coisa Gente nervosa, histérica Tá, obrigada A gente demora, meu Deus Tá Tá Não pode rir, não pode rir! Você vai atuar! Não conheço, mano! Aaaaaah, tem o outro pra morrer! Olha que horror! Socorre, socorre! Meu amor de Deus! Ela só vai correr! Tem gente do outro pra cor! Ela vai morrer! Ela tá morrendo! Ela tá sem voz, tá aqui! Ninguém me atende! Olha! Morrinha! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Socorro! Vem logo, gente! Olha ali! A Jack tá com o outro pra fora! Jack! Meu Deus, Jack! Você jogou a groselha nos meus olhos! Tem na perna! Tem no braço! Onde é que eu tô? Tem na perna! Não tem pra nada! Não tem pra nada! Não tem pra nada! Mas eu tô ligando também! Não tem pra nada! Não tem pra nada! Não tem pra nada! Mas eu tô ligando também! Pode nunca! Tá bom Você já sabe onde é? Mandou aguardar Desligou Tá bom? Mas manda logo, porque tem família histérica Tem família gritando aqui, pelo amor de Deus Minha irmã tá ali Tá com o osso pra fora, moço TvSN, vamos conversar com o Fernando do SAMU Que vai explicar pra gente a simulação que está acontecendo nesta sexta-feira Aqui em Santa Cruz do Rio Pardo Qual é o objetivo dessa simulação, Fernando? Bom dia a todos O nosso grande objetivo é a integração das equipes de urgência e emergência Aqui de Santa Cruz do Rio Pardo Esse simulado foi promovido pela UPA Com apoio do SAMU e do Corpo de Bombeiros E da Santa Casa aqui de Santa Cruz O grande intuito é integrar essas equipes Que atendem a urgência e emergência diária aqui no município E o que acontece nessa simulação? Aqui nós vamos simular um atropelamento De várias pessoas com um total de nove a dez vítimas Um carro atropelando e capotando E a integração e a interação das equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros Atuando no local do acidente E deslocando tanto pra UPA quanto pra Santa Casa Essas vítimas e dando o prosseguimento no atendimento Nessas duas unidades intrahospitalares Esta é a primeira simulação com essa equipe SAMU e o Corpo de Bombeiros Sim, estamos simulados Somos de 1, que é uma limpa, não é tão complexa Todos sabendo que nós faremos um atropelamento Com um número maior de vítimas Pra realmente nós testarmos não só a rede de urgência de Santa Cruz Como de toda a região Onde os órgãos não serão avisados Somente os coordenadores de cada serviço saberão E nós vamos realmente testar tempo-resposta A eficácia das técnicas Que está tanto fora do hospital quanto dentro do hospital Daqui a gente tem essa chegada no local Chegada no hospital, prosseguimento E nós vamos estar também deslocando uma viatura Somente de Ourinhos Pra prestar apoio Pra medir esse tempo-resposta Caso Santa Cruz necessite de um apoio De um município Nós vamos estar realizando também Essa avaliação de tempo-resposta Fernando, agora mudando um pouquinho de assunto Qual já dá pra fazer uma avaliação O que dá pra dizer da atuação do SAMU Na nossa região Santa Cruz, Ourinhos O SAMU já estamos aí com mais de 130 dias de funcionamento Com mais de 5 mil atendimentos 13 paradas cardíacas revertidas Fizemos um parto na madrugada de ontem Foi o primeiro parto na cidade de Ourinhos Eu acho que nós estamos com um tempo-resposta A 7 minutos que é federado pela Organização Mundial de Saúde Muito bom As estatísticas do SAMU, elas surpreendem Por ser um serviço, um dos mais novos do Brasil Ele surpreende qualquer outro serviço Nós fomos habilitados dia 21 de novembro E já entramos com todo o momento Para receber o selo de qualificação do Ministério da Saúde Então, em dezembro ou até janeiro Nós já estaremos sendo qualificados Ou seja, o SAMU tem um nível de qualificação Muito alto hoje aqui na região Alguma dificuldade ainda que na sua opinião Precisa melhorar ou está tudo dentro da expectativa? Não, eu acho que as dificuldades Elas têm qualquer serviço Seja ele público ou privado Mas hoje aqui a integração Já é um passo muito importante Das equipes se conhecerem De se interagirem entre si Já é um fator muito importante E na verdade assim Nós somos uma grande família Independente Nós não podemos ver nem cor de uniforme Nem instituição Todo mundo atua em pró da vida Então independente se eu estou em uma ambulância Ou se eu estou dentro do hospital Os profissionais envolvidos Tem o único objetivo que é salvar vidas Em termos de material Viatura, equipamentos E até mesmo de material humano É o ideal? Então hoje nós recebemos Na verdade em outubro Nós recebemos mais três ambulâncias Mais uma UTI móvel Nós temos três UTIs aqui na região Para 12 municípios Nós recebemos mais uma caminhonete Que é para entrar em qualquer tipo de terreno Que é 4x4 Ambulância E mais uma outra ambulância Como reserva técnica O SAMU hoje Ele totaliza 12 ambulâncias Estão chegando Guilherme, pegue ele assim... O que aconteceu da Bielo, saiu?! Põe para o sertão! A CIDADE NO BRASIL 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 A Olinhos não ficou sabendo que ia ocorrer Então nós tivemos todo um desencadeamento na central de regulação de Olinhos Então o nível do simulado foi muito bom para todas as equipes tanto do SAMU e do Bombeiro quanto para a equipe do SAMU, do Bombeiro e da UPA Eu sei que vocês vão sentar mais tarde para avaliar mas a gente pôde notar aqui uma dificuldade no telefone A primeira pessoa que ligou para o 9-2 ela pediram para que ela ficasse esperando a linha caiu uma segunda pessoa teve que fazer a ligação é claro que você está aqui você ainda não sabe o que aconteceu na base Não, nós não sabemos mas é o que é a rotina normal que na verdade o que acontece nós não vamos deixar nada preparado para um simulado nós recebemos mais de mil ligações por dia Então nesse tempo nós temos o que? Três atendentes que nesse momento do acidente uma das linhas poderia estar ocupada Mas não sei se vocês observaram ao mesmo tempo que uma não conseguiu a outra conseguiu fazer a ligação Então pode acontecer Então nós não deixamos nada preparado para poder atender ao simulado e falar porque os erros acontecem a demora para quem está esperando é angustiante Você vê a primeira viatura chegou com 4 minutos e meio parece que foi mais de hora é isso que a população tem que ver os órgãos estão treinando estão trabalhando em conjunto para melhor atender a população de Santa Cruz e região Mesmo porque depois que conseguiu realmente confirmar a ligação logo chegou a SAMU quase que praticamente junto com o bombeiro Sim, sim, todo mundo aqui não tem disputa de quem chega primeiro ou quem chega depois o importante é as viaturas de emergência chegarem no local tanto o bombeiro quanto o SAMU e a gente atender melhor a população Agora, Fernando, uma ocorrência real como essa aqui qual que é a principal dificuldade? É a comunicação a principal dificuldade é a comunicação em geral porque são muitas ligações que caem no tronco a comunicação entre as equipes, a comunicação do local com os hospitais que vão receber essas vítimas por isso que nós estamos fazendo um projeto de colocar rádio comunicadores, inclusive nos hospitais para facilitar esse trâmite e fazer que o hospital se prepare para receber um acidente com múltiplas vítimas Parabéns aí pelo trabalho Obrigado pelo trabalho eu acho que é parabéns para todos que organizaram o evento a UPA de Santa Cruz, a Santa Casa o Corpo de Bombeiros e a base aqui de Santa Cruz do Rio Pardo E nessa simulação duas pessoas se destacaram como atrizes estamos aqui com a Lígia e com a Edilane que foram as vítimas mais leves do acidente Lígia, está pronta para ir para a Globo, hein? Ai, mas é muito emocionante mesmo teve uma hora que até chorei de verdade mesmo a gente finge que está... que é... a gente sabe que é mentira mas a emoção eu acho que é parecida com a real Imagina, pelo amor de Deus, não é mais um acidente verdadeiro as pessoas que estão vendo aquilo ali acontecer, o desespero Nossa, com certeza até na hora que mandaram a gente ir para a zona verde ali a gente sentou e uma olhou para a cara da outra se fosse a nossa família de verdade a gente não ia ficar aqui quieta daí a gente voltava lá e gritava e era um desespero mesmo e na hora que via o osso, ainda a Sônia que estava com o abdômen, né? é um desespero muito grande mesmo e elas também simularam muito bem que parecia que elas estavam mortas de verdade então é uma emoção grande e para você, Edilene, o que chamou a atenção nessa simulação? Eu acho que fica essa emoção também que a gente sente no momento, né? eu acho que enquanto estava só ligando a gente estava de boa, dando risada e daí na hora que começou aquele barulho, aquela sirene as duas começaram a chorar e desesperada e não tem, né? ainda a gente estava brincando eu falei assim, é... a gente... ai, tem que ficar sentadinho eu falei assim, ah, tá se a minha filha estivesse lá dentro provavelmente ela estava no meu colo já, né? tanto desespero que a gente fica no momento, mas... Parabéns para vocês se dependesse da interpretação das duas no simulado o simulado foi 10, parabéns Obrigada, obrigada TVSN continua na cobertura da simulação que aconteceu na manhã desta sexta-feira aqui em Santa Cruz do Rio Pardo agora vamos ver a avaliação da UPA, né? a unidade de pronto-atendimento aqui de Santa Cruz do Rio Pardo estamos com a Annelise que é a coordenadora aqui da UPA e também o doutor Rogério primeiramente a Annelise que acompanhou o início dos trabalhos qual que é a avaliação que você faz dessa simulação? é um ganho muito grande, acho que para a saúde de Santa Cruz, né? depois que veio o SAMU também para esse atendimento pré-hospitalar móvel e fixo foi um ganho muito grande e assim, o objetivo disso é integrar essas equipes pré-hospitalares e hospitalares porque a Santa Casa também participou assim como os alunos da ITEC o pessoal da UPA, o pessoal do SAMU a polícia, as funerárias todo o pessoal faz um trabalho integrado porque a gente tem que se preparar para um momento de desastre mesmo, né? e eu acho que a gente está dando um início é o primeiro simulado então o objetivo é treinar é integrar as equipes para fazer um trabalho com qualidade, né? para poder prestar essa assistência e ter buscado cada vez mais Annelise, é claro que a gente não tinha dúvidas que o pessoal do atendimento ia levar isso mais do que sério essa simulação a hora que chamou a atenção também foram as vítimas, né? entre aspas que também compraram a ideia e atuaram como deveria como fosse um acidente realmente É, isso foi muito importante eu acho que foi uma seriedade um profissionalismo muito grande de todo mundo a gente agradece a participação e conta por uma nova oportunidade com todo mundo de novo Agora, doutor Rogério como chegaram as vítimas aqui na UPA? Não, a simulação ela foi assim muito real, né? os pacientes, as vítimas elas chegaram tanto no estado grave quanto no estado intermediário né? e foi uma simulação assim bem importante para a unidade para a gente ver a resposta que a unidade e que os funcionários já a parte técnica já tem de experiência nos atendimentos de urgência e emergência e possíveis catástrofes aí Doutor, pontos positivos e negativos é que aconteceram pontos negativos? Não, os pontos positivos assim a resposta na sala de emergência do ponto de vista do treinamento prévio dos funcionários eles a resposta foi boa alguns pontos assim para a gente reavaliar é a questão da comunicação né? eu acho que a gente tem que integrar mais a comunicação do local do acidente seja na cidade ou na estrada com a unidade de pronto atendimento né? para a gente ter não ter aquela surpresa para a gente já estar um pouco mais assim preparado no número de vítimas para ter um atendimento com maior sucesso nesse caso então faltou essa melhor comunicação? talvez uma comunicação do local do acidente para a unidade tudo bem que num simulado numa simulação a gente espera que numa surpresa a gente possa avaliar a unidade numa situação de surpresa mas numa situação real de preferência que haja essa comunicação mais efetiva do local do acidente com a unidade do atendimento seja aqui ou na Santa Casa e a unidade de pronto atendimento de Santa Cruz está pronta para atender uma ocorrência desse porte? hoje nós estamos já prontos e tecnicamente bem treinados aí está então a TVSN acompanhou essa simulação que aconteceu na cidade de Santa Cruz de Rupardo uma grande movimentação inclusive chamou a atenção da cidade devido ao barulho das viaturas que realmente essa era a intenção fazer uma simulação o mais real possível de um acidente que felizmente foi apenas uma simulação podemos já ouvir todas as partes envolvidas corpo de bombeiros o SAMU e a unidade de pronto atendimento e podemos avaliar também que a pequena falha que aconteceu foi na primeira ligação 192 para o SAMU que a menina que fazia o pedido de ajuda não conseguiu uma resposta mas o demais avaliado como positivo um acidente com 10 vítimas 4 acabaram falecendo 4 foram atendidas aqui na unidade de pronto atendimento de Santa Cruz de Rupardo e as duas mais graves foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia aqui da nossa cidade primeira simulação todos os organizadores já prometem uma maior ainda para o próximo ano com imagens de Gustavo Henrique repórter Cláudio Antonioli para a TV SCN Música Música